Vou ver aqui de novo o abecedário do trem bala, de novo, caralho, é muito, é absurdo Caralho Ah, pra lá, mano Blindado Ele deu um porradão Ceará é horrível Deixa de ser um time franque Caralho, ele grita muito, mané E, 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 gol do Bahia E, 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 é gol do Bahia Qual é, mano? Tem uma formação acadêmica Preceto, ótimo E o time todo, e o elenco do Ceará, já passou no Enem? Pô, pelo amor de Deus, caralho E o time todo, mano Pelo amor de Deus, moleque Tô com dor aqui, cara Pelo amor de Jesus Cristo, cara Aí eu tô passando aqui pelo Twitter Eu me deparo com isso aqui, ó Caralho, sério O ser humano não presta, mano Tu vê como é que é? Olha só, cara A legenda é o seguinte A legenda aqui é o seguinte O que a Dilma está fazendo no Maracanã? Palmeiras e Atlético vão chegando a 23 jogos O Flamengo tem 21 Pô, não tem cabimento, não Não dá, não Não dá, não Estamos atrasados Pô, se esse moleque não pegar a partir de um período de Dilma Eu sou maluco Caralho, que loucura Ela me largou e disse para sermos só amigos O que eu faço para superar? Pô, eu vou te falar, irmão Se você tá me mandando donate Perguntando como superar Primeiro já não aceita ser amigo, tá ligado? Se você tá nesse sentido, você fala assim Pô, irmão, então ao final a gente nem ser amigo Vamos por caminhos separados aqui Cada um segue o seu, entendeu? E aí punheta a live e... Tem jeito E... Punheta a live e tinga O meu namorado não me dá atenção Só assiste você, Casimiro E se você assistisse O Casimiro Com o seu namorado? Boa noite, Casimiro Mesmo com malária estou aqui Vamos que vamos Que isso, cara? Tá falando sério? Pô, melhoras aí, irmão Fica bem Eu não sei se é verdade Os caras brincam com cada loucura aí, cara Aí o cara me escreve no chat Malária é pica, tá? É a forma de se comunicar aí Quer dizer que é uma doença Que exige cuidados, entendeu? Fala assim Pô, fulano tá com hernia de disco Fala, caralho O hernia de disco é pica, tá? Não é pica de maneiro É pica de... É uma pica É um bagulho complicado de se lidar Como faz pra melhorar o desempenho no love Aqui duas pedaladas A corrente já solta Hã? O quê? Duas pedaladas Pudeu, mano Não entendi nada Como faz pra melhorar o desempenho no love Aqui duas pedaladas A corrente já solta Pô, mané Pô, velho Como é que você faz uma brincadeira dessa? Caralho Duas pedaladas A corrente já solta? Mano, qual é? Começa a pensar nas paradas, tá ligado? Tu vai caindo Tu começa a fazer conta pro acesso, mano Enquanto tu tá metendo, tá ligado? Pô, tipo assim Vou te falar Tu vê esses vídeos aí de corte, né? Cortes de podcast com essas minas de site pornô Como deixar o negócio mais picante Aí beleza Aí chega a mina, ela fala assim No momento lá do sexo Procure conversar com o seu parceiro Fala umas sacanagens Fala umas paradas, tá ligado? E aí tipo assim Pô, no momento que tu tá metendo ali Se a mulher fala um bagulho tipo Qualquer coisa, mané Que te tira do prumo O champanhe vai estourar, pô Aí tu tá ali, ó Depois é Curitiba em casa Curitiba é líder Botafogo tem 48 Sem patar com o CRB, 49 Vai fechar com Londrina Última rodada é lá, né? Põe o Guarani fora, mano Essa Guarani vai tá... E ela virar pra você e falar assim Vai, assim Porra, aí tu tem que falar assim Aí você já pensa num bagulho muito ruim Bagulho pro caralho Pra se desestabilizar Empatamos com o Sampaio fora E agora? Como é que vai buscar o Espão? Tem grado de Curitiba de qualquer jeito Aí o Botafogo foi lá fora E perdeu pro CSA E embolou a porra toda Aí embolou tudo Aí tem Vasco e o Botafogo Seu Januário Entendeu? Esse moleque fala assim Pô, pensa na tua avó de calcinha Qual é, meu? Tá maluco, porra Vou tá metendo Pensar na minha avó Porra, minha avó é falecida Tá de sacanagem Vou pensar na minha avó Porra, vai descer um fantasma Na minha frente Porra, vou desmaiar, mané Não vou gozar Vou desmaiar, porra Pensar na minha vovó Falei O que que eu vou fazer, vovó? Porra, saudade do cara Pô, não dá, né, velho Pô, tenta ir no médico, mané Boston Medical Group, né? Não tem jeito Pô, sabe qual é a parada, mano? Quando tu é pequeno Tu fica vendo o SBT lá Fazendo propaganda do Boston Medical Group Tu é moleque Caralho, o cara é bruxo Você é doido Pô, eu tô com saco Eu não pude ver Passa 15 anos Caralho, graças a Deus Os caras do Medical Group existem Boston Medical Group, eu te amo Viva Boston! Viva Boston, porra Eu só não recomendo você usar o famoso azul, né? Pô, esse bagulho aí Eu não sou a favor, não, mané Pô, qualquer hora tu vai morrer em cima do... Em cima do ato, mané O Galvão Bueno Quando foi na Rala Libertadores do Flamengo Ele comeu alguma porra lá no Peru Ele teve um princípio de infarto, tá? Galvão Bueno teria provado um Viagra natural Antes de sofrer infarto O narrador comeu um prato típico peruano Conhecido por ser afrodisíaco Simplesmente o creme de piranhas peruanas Olha a visão Você que tá vendo aí o meu canal principal, cara Já deixa o like, já se inscreve Já comenta aqui embaixo E se inscreve no meu canal de cortes também Tem muita coisa boa lá Tamo junto O negócio é o seguinte Eu tava vendo o jogo aqui Aí a Ana Beatriz foi Botou a cama aqui E ficou vendo deitada ali no chão Olhando pra televisão Aí, pô, um primeiro tempo de merda do Vasco E eu aqui assim E aí, pô, virei pra ela e falei assim É, Beatriz, pode descer Você não descer, o Vasco não ganha Ela falou Tá falando sério? Aí eu já senti um clima um pouco ruim, tá ligado? Eu falei Olha só, Ana Beatriz O que acontece aqui em casa é o seguinte Eu não assisto o jogo do Vasco Com ninguém do meu lado Dá azar Você tem que estar lá embaixo Vendo o jogo lá embaixo Na televisão lá de baixo Se não for assim, o Vasco não ganha E ela ficou puta da vida E aí, teve o lance do Castan Que na minha opinião foi pênalti Eu falei Se tu estivesse aqui Ele dava o pênalti Aí ela falou Dava Aí eu falei Pô, perfeito Ela compreendeu 19,31 Quando foi 19,32 Gol do Cano Eu falei Toma, porra Toma Falei Aí ela falou Se eu estivesse aí em cima O Cano estaria impedido Eu falei Cara, é foda Tipo, é muito complicado isso Vê se ela questionou depois Não questionou Acabou o jogo Desci Beijos, abraços Comemos um bagulhinho Três pontos Por baixo da gama Ah, Casimiro Isso é bobagem Roda-se Não gostou, irmão Vai com camisa diferente pro jogo Faz um ritual diferente Sacou? É, faz a porra Que você quiser Mas eu Eu sou assim, pô Se você, por exemplo Você não tem camisa da sorte Você é maluco, pô Se você não tem camisa Se você abre o teu guarda-roupa E escolhe qualquer camisa E vai pro jogo Você é, pô Você é um psicopata Se tu compra uma camisa A camisa chega E você vai com ela pro estádio no dia Tu é maluco, pô Tu é maluco Irmão, você falou o seguinte Você comprou a camisa do Vasco Você pega essa sua camisa Vasco e Macaé Aí você vai Porra, ganhou do Macaé Pô, legal Pô, Vasco e Resende Vou com ela de novo A camisa tem que ganhar corpo A camisa tem que ganhar casca, pô Não pode ter uma camisa Porra, uma camisa de merda Num jogo, porra Final da Libertadores Se você andou no Flamengo Levar uma camisa que comprou na semana Pra final da Libertadores É maluco, pô Camisa que não tem experiência nenhuma, irmão Nunca viu porra nenhuma Camisa zarada É uma camisa zarada Porra, vai levando no jogo Vai levando no jogo Vai levando no jogo A partir de quando você fala assim Caralho Essa vitória de hoje foi pica E aí tu pega a camisa e fala assim Caralho Essa camisa aqui foi aquela vitória lá contra o Grêmio Que a gente tomou 1 a 0 Ficou com 1 a menos Virou o jogo Porra, hoje é dia dela Entendeu essas porras? Por exemplo O Certeza é a camisa da sorte do Botafogo Aí a gente fala assim Caralho, Certeza Vai tomar no curso Essa camisa da sorte fudeu Porque, porra Todo jogo que tu vai do Botafogo Ele perde Aí, porra Qual que é a pegada da parada? Imagina Se não fosse a camisa Não é o clube estar mal pela camisa O clube não está tão mal Por conta da camisa, porra Entendeu? Como você acha isso aceitável E não acha signo aceitável? Tem que comparar só o futebol com o signo, porra Tu não quer comparar, porra Sei lá, a tua vida Tuas atitudes Com o destino do teu clube, porra Ai, eu não me dou bem com peixes Isso é ridículo Agora Se a luz estiver apagada O Marquinhos Gabriel vai estar melhor? Sim Tá de sacanagem O meu signo é uma balança Eu Eu Uma balança É piada pronta, né, irmão? Tá de sacanagem Agora Se eu sentar Do lado direito da poltrona O cano vai fazer mais gol Sim, porra Porque bate É matemático, irmão Se eu sentei aqui O cano fez gol Se eu sentei ali O cano não fez gol Sentei ali de novo Gol do cano ali Não, de novo Caralho, irmão Matemática, porra É porcentagem É probabilidade Tá tudo ali, cara Pô, você tá falando Que pessoas não podem se relacionar Porque uma nasceu em julho E outra nasceu em agosto Tá de sacanagem, né? Tchau 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 Amém.